Música Através da natureza, então a arte ali vem, o pensamento vem, aí ele mostra que está acontecendo algo, com dança e canto, concentração e de repente passa um pássaro e a arte vai vindo aí. Hoje até com o som de um carro, o indígena ele tem uma capacidade de juntar o que tem na civilização e o que ele já aprendia e aprende e viveu e vive na natureza e de repente saiu um canto. Música Sempre é bom nós conhecer culturas, pessoas de países diferentes, do próprio país e com convivência diferente, com cultura diferente, com arte diferente. Para nós, tanto nós temos aqui para ensinar, como também nós quando saímos ou conhecemos pessoas que nem você, nós aprendemos. Porque imagina um indio saber que tudo que existe e que ele vê é tudo natural, sol, lua, estrela, e de repente se deparar com estrela, sol, água, pedra, através de um equipamento, de um computador. Vamos usar essa tradição para um futuro, então estamos usando a tecnologia, o arte digital para fortalecer, para reencontrarnos com tradições, com passado, com memória. E acho que esse encontro entre a nova tecnologia e os conhecimentos ancestrais, as tradições, é algo enriquecedor para ambos. Sentimos que o arte é como uma espécie de canal, de veículo, que perpetua e fortalece esse espírito. É uma atividade que não tem o fim de lucro, que não é uma atividade egoísta, egocêntrica. É uma atividade na qual todos compartilhamos, na qual todos crescemos juntos. Música O pajé, os anciãos, o cacique, meu pai, meus avós, me disseram que quando nós dançamos e cantamos, o mundo se move através de nós. Por isso que nós temos um cocau em circo, temos três penas apontadas para o céu, temos a maraca como um planeta e temos a nossa dança como um planeta. E o centro é o coração, que é o colo da mãe terra. Então, quando nós dançamos e cantamos, é tudo isso que você está fazendo com o nosso gesto em modo digital. Então, eu, como uma pessoa, estou com um entendimento mais e quero aprender. Então, para mim, é de grande importância e tem a ver. O que você faz não tem a ver só com material, tem a ver com o espírito, porque você faz com amor. O que a mim me chama muito a atenção e me inspira muito do que eu vejo aqui em sua família, é que de onde eu venho, o arte está desconectado da espiritualidade. Em meu mundo, o arte é uma coisa e a espiritualidade é outra coisa, e não é tão conectado. Então, o arte lá é uma indústria cultural, onde nós criamos objetos de arte para colocar em museus, nas galerias, nos teatros e criar uma economia de arte. Nós precisamos só do suficiente, pouco, para dar um sorriso. Você vê que na dança, nós rir. Numa conversa, você viu, você e minha irmã ontem, num nenhum trabalho que era sério, mas o riso sempre estava dentro. Então, o que eu digo para as pessoas é que tem pessoas que fazem músicas, fazem danças, uma boa parte, para virar comércio, uma empresa. Quando eu danço um toré para 100 pessoas, e essas pessoas são pessoas como juiz, promotor, deputado, pessoas, empresários, eu danço com amor, com carinho, tentando passar e ajudando. Quando eu danço em uma favela, para vários afavelados, eu danço da mesma forma. Quando eu vou para a escola, que a escola tem mil alunos e é particular, eu danço com amor e com carinho para aquelas crianças. Quando eu vou para uma escola do Estado, eu danço da mesma forma. Se tiver só uma criança em uma escola, eu danço do mesmo jeito. Se tiver só uma criança em uma escola, eu danço do mesmo jeito. Se tiver só uma criança em uma escola, eu danço do mesmo jeito. A arte, eu acho assim, que ela traz a felicidade. A arte, eu danço do mesmo jeito, eu danço do mesmo jeito. E a pintura também, ela resiste também, coisa de conexões com espiritualidade. Aquilo ali não é o poder, mas ele é um lembrete que o poder existe. Quer dizer, é um registro, talvez na pintura corporal, talvez numa dança, que a gente transcende, né? A gente às vezes fica muito feliz, às vezes pega confiança. É uma relação também do homem com os seres superiores e também com os seres humanos, entre os seres humanos. E a arte digital também, ela permite isso também. Então a arte para mim é isso, é atingir o ilimitado. É ligar telhas, conexões com todos os povos da terra. É ligar telhas, conexões com todos os povos da terra. É ligar telhas, conexões com todos os povos da terra.